Uma mãe se depara com um filho preso em um carro completamente blindado e indestrutível, e agora fará de tudo para tirá-lo daquele pesadelo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Monolith de 2016. Então preparem-se, é hora do recap! Monolith é o carro mais seguro que já foi projetado no planeta. O veículo possui armadura de nanotecnologia adamantina, janelas ultra-finas e a prova de balas. 25 diferentes sensores anti-risco de última geração, e o modo cofre totalmente exclusivo, que mantém os passageiros seguros contra qualquer dano. Como os carros são muito suscetíveis a roubos, o Monolith foi projetado com a prioridade de manter os motoristas completamente seguros contra qualquer risco externo. O veículo conta com uma inteligência artificial chamada Lilith, que realiza o papel de companheira de condução e gerente de segurança. Sandra é uma das primeiras sortudas a experimentar esse carro, que, por enquanto, ainda possui poucas unidades disponíveis no mercado. A mulher faz uma pequena viagem com seu filho, a caminho da casa dos avós do garoto. Assim que a inteligência artificial é acionada, Lilith aparece para se apresentar aos seus novos usuários. Através do peso do passageiro que está no banco de trás, o sistema consegue detectar que aquela é uma criança, e Sandra fica surpresa ao descobrir este recurso. A mulher pede que Lilith calcule seu peso, e em seguida pergunta sobre o peso das outras pessoas que já estiveram dentro daquele veículo. De acordo com os dados fornecidos pelo sistema, a mulher descobre que, além de seu marido, o amigo dele e a namorada do amigo, uma quarta pessoa entrou naquele carro. Pelo peso, essa pessoa provavelmente era uma mulher, e Sandra não faz a mínima ideia de quem seja, e isso já é o suficiente para deixá-la desconfiada. Alguns minutos depois, Sandra liga para seu marido, Carl. O homem atende, e ela pergunta sobre como foi sua viagem para Los Angeles. À meia hora, Sandra havia tentado falar com Carl, mas seu telefone estava desligado. Ele diz que o celular estava sem bateria, mas a mulher não compra a ideia. Para aumentar ainda mais suas desconfianças, seu marido, de repente, diz que precisa desligar, pois sua equipe estava esperando por ele no estúdio de gravação. Carl é um produtor musical bem-sucedido, e presenteou sua esposa com Monolith como uma forma de compensá-la por estar o tempo inteiro fora de casa e nunca ter tempo para a família. Durante a viagem, Sandra para em uma loja de conveniências, na beira da estrada, para trocar a fralda de David. No banheiro, ela escuta algumas garotas conversando sobre as loucuras que aconteceram no último final de semana, e se sente nostálgica. Antes de David nascer, Sandra era uma cantora famosa, mas largou sua banda para construir uma família com Carl. Quando sai do banheiro, a mulher decide comprar alguns presentes para o seu filho, e o garoto escolhe uma fantasia de urso. Enquanto paga suas compras no caixa, ela vê um cara esquisito se aproximando de seu carro, e através de um aplicativo de celular, aciona o sistema de segurança para assustá-lo. Em seguida, outro cara chamado Ted, aparece e diz que uma de suas amigas reconheceu Sandra, enquanto estava no banheiro. O homem pergunta se ela era a vocalista da banda Hipstars, e Sandra fica envergonhada, mas ao mesmo tempo, feliz por seu trabalho ter sido reconhecido. Então Ted a convida para uma festa que aconteceria naquela noite, mas a mulher diz que está de passagem na cidade, juntamente com seu filho, e o homem vai embora. Nessa hora, Sandra começa a procurar por David, e percebe que o garoto havia desaparecido. Ela procura o menino em cada canto da loja, e em seguida vai verificar se o menino está do lado de fora. A mulher chama pela criança desesperadamente, quando percebe que o garoto está dentro de um conversível amarelo, cercado pelas mulheres que ela encontrou no banheiro. Quando finalmente consegue recuperar seu filho, Sandra começa a discutir com aquelas garotas, afinal, elas a ouviram gritando pelo menino, e não falaram absolutamente nada. Enquanto a mulher coloca David dentro do carro, Ted aparece, e as meninas contam a ele o que aconteceu. O homem tenta falar com ela, mas Sandra entra no carro, e ativa o modo de segurança total, impossibilitando que qualquer pessoa consiga se aproximar dela. De volta à estrada, a ex-cantora continua no clima nostálgico, e decide colocar as músicas de sua antiga banda para tocar. Ela se recorda de que as hipstars costumavam ficar em quarto lugar no top 100 músicas mais tocadas, e sua banda estava presente em todas as grandes emissoras de rádio. Foi assim que ela conheceu Kroll. Naquela época, ele era casado com outra mulher, mas se separou para ficar com Sandra. Algumas músicas se passaram, e ela decide ligar para Jessa, uma das integrantes de sua antiga banda. A mulher, que agora estava seguindo carreira solo, conta que Kroll estava ajudando a fazer o registro de suas músicas. Nessa hora, Sandra descobre que sua amiga estava com uma visita em seu quarto, e decide desligar antes que David visse algo inapropriado. Alguns quilômetros depois, ela chega à casa de seus pais, mas antes de descer do carro, liga novamente para Jessa, e pergunta quanto ela pesa. Sua amiga fica constrangida com a pergunta, e Sandra decide ser mais direta. Ela questiona a identidade da pessoa que está com Jessa no quarto, e a conversa fica cada vez mais desconfortável. Sandra está convencida de que sua ex-parceira de banda está dormindo com seu marido, e elas têm uma discussão acalorada. Por fim, Jessa diz que precisa desligar, e afirma que não é ela quem está dormindo com Kroll. Ao ouvir isso, as suspeitas de Sandra são confirmadas, e ela descobre que, de fato, estava sendo traída independente com quem fosse. Imediatamente, a mulher liga para seu marido, porém, ele não a atende. Então, Sandra decide seguir uma nova rota, e ir até Los Angeles para encontrá-lo. Durante o caminho, ela continua tentando falar com Kroll, mas o homem não atende o telefone. No caminho para Los Angeles, Lilith informa que há um acidente na estrada, o que poderia atrasar a viagem. No entanto, Sandra pretende chegar o mais rápido possível em seu destino, e pede que sua companheira de bordo calcule uma rota mais rápida. Para acelerar o trajeto, a mulher pega uma estrada de terra no meio da floresta. Já está anoitecendo, e Sandra tem um longo caminho de 80 quilômetros pela frente, até retornar à autoestrada. Lilith se oferece para dirigir o veículo para que Sandra possa descansar, mas a mulher está segura de que pode fazer todo o trajeto sozinha, e decide não abandonar o volante. Alguns quilômetros à frente, ela encontra um lugar isolado no meio da floresta, e pretende parar para comer, mas logo percebe que se trata de uma construção abandonada, e decide seguir caminho. Como já estava de noite, e havia muitas pedras e outros empecilhos na estrada, o trajeto estava demorando mais tempo do que Sandra poderia imaginar. A cada minuto, ela fica mais ansiosa, e pega um cigarro na tentativa de se acalmar um pouco. Enquanto isso, David usava seu celular para jogar, e se distrair durante a longa viagem. Em instantes, Lilith detecta a fumaça do cigarro, e soa um alarme de incêndio. As janelas se abrem, e a inteligência artificial pede que todos os passageiros saiam do veículo, para sua segurança. Afim de desligar o alarme, Sandra desativa Lilith, desabilitando todos os seus recursos. Minutos depois, enquanto conversava com David, a mulher se distrai, e acaba atropelando um cervo que estava cruzando a floresta. Assustada, ela sai do carro, e vai conferir o que aconteceu. Ao ver o animal morto bem na sua frente, Sandra fica desesperada, e enquanto tenta pensar em uma solução para aquela situação, David acessa o aplicativo do Monolith, e acidentalmente, ativa o modo cofre. Nessa hora, Sandra usa um pedaço de madeira para tentar impedir que uma das janelas seja trancada, mas não obteve sucesso. O galho foi partido ao meio, e ela quase perde alguns dedos. Quase sem fôlego, a mulher corre para a janela ao lado do banco de David, e orienta a criança para colocar o dedo na tela, e arrastar para o lado direito. No entanto, mesmo com sua mãe falando e gesticulando claramente, o menino não consegue entender as orientações, e sem querer, derruba o celular. Como estava preso no cinto de segurança, ele não conseguiria pegar o aparelho de volta, então Sandra começa a gritar por ajuda, mas ela está no meio do nada, e ninguém a escuta. Sua última tentativa é falar com Lilith, e pedir que ela abra a porta. Porém, como a mulher havia desabilitado o sistema, sua copilota não poderia ouvi-la. Nessa hora, ela percebe que terá que abrir o veículo à força, então pega uma pedra, e tenta quebrar uma das janelas. O sistema de agressão é ativado, e o alarme dispara. Sandra continua tentando quebrar o vidro, mas a pedra se racha inteira, e o carro permanece intacto. Agora, sua única alternativa, é sair em busca de ajuda. Após andar por alguns minutos, ela chega à construção abandonada, e ao perceber que o lugar está vazio, pula os portões para invadir o local. Lá, ela encontra um telefone. O aparelho possui um único botão, que quando pressionado, uma voz eletrônica é ativada. Ao ouvir a mensagem automática, as esperanças de Sandra são renovadas, até que a atendente informa que todos os escritórios da empresa, estão fechados pelos próximos dias. Furiosa, a mulher começa a procurar por equipamentos, que possam ajudá-la, a sobreviver naquele lugar. Primeiro, ela pega uma lanterna, e em seguida, uma chave de rosca gigantesca, que poderia ter mais sucesso, em destruir o vidro do Monolith. No caminho de volta para o veículo, Sandra escuta um barulho estranho, e corre para subir no carro. Logo depois, um cão raivoso aparece para atacá-la, mas Sandra usa a ferramenta, para se defender, e afastar o animal. Assim que o cachorro vai embora, ela utiliza a chave, para tentar destruir o para-brisa, mas sua nova tentativa, também se torna um fracasso. Enquanto pensa em outra possível solução, a mulher tenta acalmar David, que já está desesperado, com toda aquela situação. Após tragar um cigarro, a mulher decide descansar, para ter energia, para ir atrás de ajuda, no dia seguinte. Ela tem esperanças, de que seu marido os encontre, mas também acredita na possibilidade, de Carl não ir procurar sua família, pois essa seria uma ótima forma, dele se livrar dos dois, ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, quando acorda, Sandra vai ver como David está. Apesar de estar fraco, faminto e desidratado, o garoto consegue aguentar, por mais algumas horas. Como estão no deserto, o lugar está extremamente quente, inclusive o interior do carro. David não consegue tirar, sua fantasia de urso, o que pode causar a ele, uma grave hipertermia. Na tentativa de amenizar, o calor para o seu filho, Sandra retira a camisa, que estava vestindo por cima da blusa, e usa para tampar, o vidro do teto solar. Agora ela precisa chegar, ao aeroporto mais próximo, e rezar para encontrar, alguém lá para ajudá-la. Ao ver sua mãe indo embora, o menino começa a chorar, e Sandra tenta acalmá-lo. No entanto, nada é capaz de fazer David, parar de chorar. Sem outra alternativa, Sandra decide deixá-lo, e segue caminho em direção, ao aeroporto. Depois de muito caminhar, debaixo daquele sol escaldante, a mulher está completamente desidratada. Para sua sorte, quando está prestes a atingir seu limite, ela escuta o barulho de água corrente, e encontra um riacho, no meio do deserto. Após matar a sede, e se refrescar, a mulher segue com a missão, até encontrar o tal aeroporto. Chegando lá, ela descobre que há um único avião abandonado. Sandra revira todos os compartimentos, à procura de um telefone. Como não encontra nada que possa ser útil para se comunicar, decide juntar alguns pneus, e atear fogo neles, para fazer um tipo de sinal de fumaça. Antes de ir embora, ela pega um galão, que em seguida usa para coletar água no riacho, antes de retornar para o carro. O caminho de volta é ainda mais desafiador. Além de estar exausta, Sandra precisa carregar um galão de água, que apesar de estar quase vazio, é um grande peso para uma pessoa em suas condições. Quando chega ao veículo, Sandra encontra David desmaiado. O menino está com o rosto completamente vermelho, e pingando suor. Ela bate no vidro freneticamente, na tentativa de reanimá-lo, e derrama quase toda a água que coletou, em cima do veículo, na tentativa de resfriá-lo. Ainda assim, o garoto não acorda, e seus olhos já estão ficando roxos. Nessa hora, Sandra se lembra de que, quando Lilith detectou a fumaça de seu cigarro, as janelas do carro se abriram, com um alarme de incêndio. Então ela pega algumas folhas secas, e usa seu isqueiro, para construir uma pequena fogueira, na frente do veículo. No entanto, dessa vez, a fumaça estava sendo detectada, do lado de fora. O que faz com que, todos os sistemas de ventilação, sejam interrompidos, a fim de evitar levar a fumaça, para dentro do carro. Ao perceber que seu plano, causou o efeito contrário, ao que gostaria, Sandra usa o que sobrou da água, para apagar o fogo. Nessa hora, a mulher direciona, o restante de suas energias, para tentar novamente, destruir o veículo. Ela usa a ferramenta, para atacar o carro, com todas as suas forças, mas nenhum dano é causado. Ao menos, isso indica que o carro, é realmente seguro, para quem está dentro dele. Exausta, Sandra tira um cochilo, e sonha com seu marido. No sonho, Carl e ela, dirigem até o deserto, para visitar o túmulo de David. A mulher se ajoelha, e começa a chorar. Então, Carl, tenta puxá-la de volta, para o carro, afirmando que ir até lá, foi um grande erro. No entanto, Sandra insiste em permanecer ali, e tenta se livrar da culpa, por ter causado a morte, de seu próprio filho. Ela relembra, de todos os erros, que cometeu, e que levaram ela, e David, até aquela situação, aterrorizante. Talvez, se ela não tivesse dado, o celular ao menino, para evitar que ele, a incomodasse na viagem. Se ela não tivesse decidido, ir para Los Angeles, ou então, se Sandra, simplesmente, não tivesse fumado um cigarro, e deixasse Lilith, dirigir o carro. Nada disso, teria acontecido. No entanto, ela tenta transferir parte da culpa, para Carl. Afinal, se o homem não a estivesse traindo, Sandra não precisaria dirigir, até Los Angeles. Se não o desconfiasse, da lealdade de seu marido, ela nunca teria pego, aquela estrada, e dirigido por lá, durante a noite. Porém, Carl garante, que se existe um culpado, por aquela situação, essa pessoa, é Sandra. Apesar de acreditar nisso, a mulher se recusa, a admitir a verdade, e acorda assustada. Quando olha novamente, pela janela do carro, ela percebe, que seu filho, permanece exatamente, da mesma posição, em que estava antes. Ao ver isso, ela acredita, que já é tarde demais, e começa a pedir perdão, por causar a morte do menino. Nessa hora, o cão, que a atacou anteriormente, aparece, e Sandra está pronta, para aceitar a sua morte. Mas tudo muda, quando ela vê, as mãozinhas de David, se movimentando. Sua esperança é renovada, e ela está decidida, a continuar lutando. Após pegar a chave, a mulher se esconde, embaixo do veículo, e tenta despistar o cachorro. Mas o animal ataca, sua perna ferozmente. Ao perceber, que o cão, quer pegar o cervo, que estava morto, embaixo do carro, Sandra começa a empurrar, o corpo do bicho, para perto do cachorro, e consegue se livrar do ataque. Agora que não estava, com mais nada, impedindo de se movimentar, o veículo, começa a rolar, em direção ao precipício, e a mulher tenta pará-lo. No entanto, ela não possui força, suficiente, para impedir, que o carro se movimente. Para sua sorte, é uma pedra no caminho, que se prende a roda, e mantém o veículo parado. Ao olhar para o penhasco, Sandra tem uma ideia, ela pretende jogar o carro, no precipício, pois segundo seu manual, de segurança, ao sofrer um acidente, todas as portas, deveriam abrir, para que os passageiros, pudessem sair. Então ela começa a chutar a pedra, que prendia a roda do carro, mas está tão fraca, que nem consegue movê-la do lugar. Para concluir seu plano, a mulher precisa arranjar, um jeito de recuperar, a ferramenta, que estava no chão, ao lado do cachorro, sem ser atacada por ele. O melhor que Sandra, consegue fazer, é começar a gritar, para intimidá-lo. Ela grita com toda a força, dos seus pulmões, até que o animal, se assusta, e vai embora. Após quebrar a pedra, a mulher empurra o veículo, para o penhasco. Sua perna está gravemente ferida, devido às mordidas que levou, mas ainda assim, ela arranja forças, para finalizar o trabalho. Durante a queda, o veículo detecta, que está caindo, e logo seu mecanismo de rotação, é ativado, para que ele caia em pé, com as rodas no chão, como se fosse um gato. Em seguida, Sandra começa a descer, o amontoado de rochas, e após sofrer, alguns acidentes no percurso, consegue chegar ao carro. Para sua felicidade, as portas estavam destrancadas, e ela consegue resgatar, seu filho. Sua primeira ação, é retirar as roupas do garoto, e colocá-lo na sombra, para que seu corpo, pudesse se resfriar um pouco. Alguns minutos depois, ela o coloca de volta no carro, e ativa Lilith, para que o sistema, possa ajudá-la, a encontrar uma saída, daquele lugar. O problema é que, por mais que recalculasse a rota, era impossível, encontrar uma saída, daquele lugar, se não subir as montanhas, e retornar à estrada. Então Sandra, alterna o veículo, para o modo terreno, e sobe a montanha, a toda velocidade. Com a ajuda de Lilith, ela consegue desviar, da maioria das rochas, no caminho, mas acaba colidindo, contra algumas delas. O veículo, é tão poderoso, que se mostrou capaz, de quebrar um par de rochas, que estava na sua frente, sem sofrer nenhum dano. Alguns minutos mais tarde, ambos estavam, em uma maca de hospital, sendo levados, para a emergência. Nesse instante, a única preocupação de Sandra, é se seu filho ficará bem. O menino, estava completamente pálido, mas após algumas horas, no soro, ele acorda, e a mulher chora, de alívio. E vocês, o que acharam do carro, mais tecnológico, e seguro do mundo? Acham que valeria a pena, ter um desses, ou é só mais uma forma, de colocar os humanos, como reféns da tecnologia? Deixa aqui embaixo, nos comentários. Vejo vocês, no próximo recap, aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho